Alô, meu povo sergipano! Alô, autoridades! Alô, meu amor querido! Eu tô aqui pra falar pra você Que a polícia precisa de cuidado E sim, cumpriu o dever Mas eles têm direitos Que a gente precisa respeitar Periculosidade, sim, é um direito Que eles lutam pra conquistar Esse erro precisa ser corrigido Alô, autoridades, eu peço por favor Reflitam e dê a esses cidadãos O direito ao seu amor Não é porque o seu trabalho É periculosidade que eles têm que ser Arriscando a sua vida E não ter o direito de ter O recurso em torno de uma lei Periculosidade é um direito, sim Que você tem que ofertar Pra estes homens de bem até o fim Corrija essa lei Periculosidade pra este povo, sim A nossa brava polícia Merece ser valorizada Até o fim, segura esse improviso Que eu faço agora Periculosidade já Que seja lei Periculosidade é um direito Da nossa polícia Corrijam esse equívoco Que tá lá, autoridades queridas Dê a eles o direito Que lhes é devido Acrescenta lá Periculosidade é um direito E isso tem que ser E estar na lei Valeu?